Essa linguagem corporal inconsciente, ou às vezes até consciente, bem pensada, é o que pode mudar muitas vezes o rumo da prosa. A gente pode fazer bons negócios, maus negócios, a gente pode impressionar bem ou mal impressionar, enfim, é muito importante saber como você vai lidar com seus gestos, com a sua expressão facial. E nós estamos aqui conversando com o Ramon, que é palestrante sobre tudo isso, ele palestra sobre essa importância da linguagem corporal, e ele está nos ensinando aqui alguns truques. No bloco anterior, você nos explicou como detectar uma pessoa que está mentindo, que não está falando a verdade, mas agora nós temos aqui algumas imagens, Ramon, que podem simplificar um pouquinho do seu trabalho. Por exemplo, escolhemos uma imagem do presidente Obama. Vamos colocar ela no lado agora. O Obama, ele é um grande exemplo da sincronia perfeita entre o que ele fala, a expressão corporal e a expressão facial. Ele é fiel? Fiel, fiel, fidelíssimo, né? Ao discurso dele? Ao discurso, o tom de voz, ele desenha com a voz, ele fala de amor, de guerra, ele muda a voz dele, as nuances e a modula. Ele enumera, né? A mesma coisa que você falar, olha, eu vou sair daqui, eu vou passar no shopping, depois eu vou passar na Reda Penha, vou passar na UFIS, enfim, você está enumerando, né? Isso também é muito importante durante a comunicação. E ele faz isso muito bem. Ele tem um poder de persuasão, um carisma nato dele, que ajuda também a completar, né? Ok. E nessa foto, essa foto que está no ar, o que você diria dessa foto? Pois é, ele usa muito as mãos, muito as mãos. E geralmente ele usa o dedo em riste, até porque, por uma questão de ser a maior potência mundial, ele tem que manter isso bem claro. Então, o dedo em riste indica o poder, indica a supremacia, indica a autoridade, né? Para muitas pessoas. E ele está justamente usando as mãos, ele usa muito as mãos, suavemente. Tem pessoas que usam a mão falando, né? Não acompanham muito... Quase que regendo o tempo todo, né? Quase que regendo, né? Não, ele vai, ele muda de mão, ele para uma, usa a outra. Ele é muito, muito perfeito, muito técnico, muito perfeito. Eu tenho um amigo chamado Wolfmeier, que todo mundo conhece, o Brasil todo conhece, ele é diretor de núcleo da Rede Globo. Ele diz sempre que o poder é estático, a ansiedade é que se movimenta. É verdade isso? Eu creio que sim, eu creio que sim. O Wolfmeier é um gênio, né? Ele sempre fala isso na hora de dirigir os atores, para com essa movimentação toda. É um gênio. A ansiedade, ela destrói muita coisa. E até, ela cria justamente os vícios ou erros de uma negociação, né? Eu sou procurado por muitos vendedores, por exemplo. Eles querem se aperfeiçoar. E como hoje em dia vencer no competitivo mercado de trabalho? Você tem que identificar se o seu cliente, ele está receptivo, aquele momento a receber uma venda ou aquele momento a comprar alguma coisa. Então, são pequenos sinais que ele demonstra, olhando para você, do modo que ele sentou. Por exemplo, tem cliente que a gente vai até ele, nós vamos até ele. Ele já sentou na cadeira, já botou a mão para trás assim. Provavelmente, ele já está no estresse fora do comum. Olha que interessante. Então, essa mão para trás quer dizer que ele está... No nível de estresse fora do comum. É, retraído. Então, não adianta insistir numa negociação. Agora, a primeira impressão também que você cria numa negociação comercial, por exemplo, influi muito. Por exemplo, deixa eu te cumprimentar aqui. Se eu te cumprimentar assim, normalmente, com um aperto de mão firme, perfeito. Estamos equilibrados, estamos aptos a uma boa negociação. Se eu te cumprimentar assim, eu estou mais aberto, com a palma da mão para cima. Estou mais aberto a você. Ei, Wesley, tudo bem? Se eu cumprimentar ao contrário, eu estou um pouquinho mais restritivo, mais fechado. Agora, se eu, por acaso, pegar a sua mão e forçar ela para baixo, pode indicar que a pessoa diz assim, olha, quem manda aqui sou eu, não mude minhas ideias, não mexa no meu império. Então, pode indicar isso também. E essa é uma informação boa? Ótima, porque se você tem essa informação e presta atenção nisso, você sabe qual a linguagem, qual a maneira que você vai deixar essa pessoa conduzir a conversa. Por exemplo, esse que dita as regras, ele gosta de ser ouvido, ele gosta de ser elogiado. É o ego, né? Ego de rinoceronte, né? Então, você precisa aproveitar isso a seu favor, entendeu? Saber elogiar na medida certa para conseguir emplacar uma boa negociação, por exemplo. Feeling é fundamental, né? Exatamente. Observação. Que imagem o outro me passa? Que imagem o Roberto Carlos te passa nesse momento, quando você vê essa foto? Pois é. Além da polêmica toda, é claro, é nítido que o que ele fala não condiz com a realidade. Porque, olha, ele está olhando para o prato e, ao mesmo tempo, ele está com os braços retraídos para o canto da mesa, assim, para o corpo dele. E a cara dele, você vê que tem um traço aqui na boca dele, assim, sabe? Para trás, assim, esse prato é meu, é a carne, mas não é isso que ele queria dizer, na verdade. Aliás, esse comercial tem um monte de erros, né? Esse comercial, você vê, já entrou para a história. Onde que um garçom tem essa intimidade, como uma celebridade, onde que um garçom no restaurante de Roberto Carlos vem trazer a comida na mão, né? Traria num carrinho, uma série de... Traria descoberta, traria coberta, né? Enfim, é uma série de erros. Mas está aí, a face do Roberto Carlos, em hipótese nenhuma, combina com o que ele fala. E eu acho que a população entendeu isso muito bem, porque todo mundo estranhou essa reação do nosso rei Roberto Carlos, que não ficou muita vontade com a carne à sua frente. Exatamente, foi o mico do ano. Esse cara sou eu, ok. Paradinho para os comerciais e vamos voltar conversando com o Ramon, inclusive perguntando mais sobre personagens tão polêmicos quanto, né, Roberto Carlos. Vamos falar sobre a Dilma, a presidente Dilma, vamos falar sobre o Joaquim Barbosa, enfim, e até a Mona Lisa, vai rolar nessa história aqui, tá? A Mona Lisa mesmo, aquela lá do retratinho, sorriso de Mona Lisa. Ok, paradinho para os comerciais, voltamos já.